Olá, combateiros mortais! Olá, combateiras mortaias! Eu sou o Otávio Gaia, este é o Super 8, e hoje... Ok, já deu. E não é que essa querida franquia de games de luta ganhou mais uma adaptação pro cinema? E é um reboot completo, sem qualquer conexão com aqueles outros dois filmes lançados na década de 90. No entanto, não parece estar empolgando muito por aí, não. Mas será que é ruim mesmo? Vem comigo que eu vou te dizer o que eu acho. Então, simbora. Quando alguém dá uma pirueta segurando um morcego, faz um Mortal Kombat. Os personagens de Mortal Kombat tiravam boas notas na escola e só o Sub-Zero? E o personagem que não passa de ano é o Reptile? Tudo isso e muito mais... Agora! Um líder de outro plano, dimensão, sei lá, chamado Exoterra, quer invadir a Terra. Pra isso, ele precisa vencer 10 torneios de porradaria seguidos, que acontecem a cada certo período de anos que o filme não fez questão de dizer. E por que eles não podem invadir antes disso? Mais uma questão sem resposta. Porque o que importa é que os malvadões já venceram 9 torneios, deixando a Terra a 1 torneio da invasão. O planeta tá então nas mãos dos campeões da vez, que são lutadores escolhidos pelo universo pra representar a Terra, de acordo com o critério de... também não tô sabendo. É, não vou conseguir fazer mistério. Esse novo Mortal Kombat é muito problemático e só pela sinopse a gente já pode ter uma ideia. Tudo bem que a premissa base do tal torneio entre mundos e a necessidade de 10 vitórias consecutivas pra liberar a invasão é muito frouxa e não ajuda, mas ainda assim eu acho que daria pra fazer isso funcionar numa adaptação. Pra isso, os roteiristas precisariam ter... A. Percepção pra enxergar que por que sim não serve como explicação. B. Criatividade pra achar problemas e soluções plausíveis. E C. Esforço pra fazer as ideias encaixarem umas nas outras e dentro desse universo. E se já na premissa Greg Russo e Dave Callahan já escorregaram nessas qualidades, o escorregão se concretiza mais ainda à medida que a história avança e as habilolâncias sem nexo começam a se somar, deixando claro que os cumpadi só se preocuparam, ou só conseguiram, criar uma trama que ligasse uma cena de luta a outra, usando o máximo de referência dos games no caminho, mas sem grande nexo, inspiração e atenção aos detalhes. O que acaba resultando num filme cheio de ideias mal concatenadas, entupido de diálogos fajutos e uma coleção de personagens avulsos ou mal aproveitados. E olha que eu, particularmente, nem bolei com a falta do torneio em si. Porque mesmo que tenha sido pensado mais com o intuito de esticar a franquia em mais filmes do que por uma necessidade da trama em si, pelo menos pra mim fez sentido os vilões quererem eliminar a concorrência antes mesmo do combate. Porque se forem derrotados, não perdem a invencibilidade na contagem final e tal. O problema é que perdoar isso não é o suficiente pra perdoar os demais desajustes do roteiro. Pra começo de conversa, o roteiro não tem qualquer pudor em usar facilitações baratas pra chegar onde precisa. Como acontece, por exemplo, quando os mocinhos precisam achar um templo único e secreto e um dos personagens por acaso sabe onde fica. E mesmo que ele faça uma exigência pra levar o povo lá, o povo não dá qualquer garantia e ele topa assim mesmo. Claro, sabe por quê? Porque ele saber onde era esse local é uma conveniência absurda de roteiro. Então este precisou enfiar uma dificuldadezinha besta pra desviar nossa atenção. Mas calma, que piora. Ainda sobre esse tal templo, o roteiro muda de ideia constantemente sobre ele ser secreto, já que do nada os vilões encontram e acessam sem qualquer dificuldade. Exceto, claro, quando o roteiro precisa criar dificuldades. E assim fica oscilando. Numa hora os vilões têm muita facilidade de encontrar os heróis, na outra não tem mais. Na outra tem, na outra não tem mais. Pois é, o roteiro tem dificuldade de criar lógicas internas e obedecer elas. E é essa arbitrariedade que explica os vilões não terem invadido esse templo em outro momento, não terem atacado os campeões antes deles se unirem ou serem treinados, porque treinamento mesmo não tem, né? Gente, o roteiro chega a ter a cara de pau de introduzir um mundo intermediário, irrastreável pelos vilões, e um teletransporte ilimitado. O que até anula o fato dos mocinhos terem se esforçado pra ir até o templo, já que o Raiden podia ter buscado eles e protegido nesse mundo irrastreável a qualquer momento. Se ele não fez isso, o roteiro tenta dar uma desculpinha vagabunda. O que não cola, porque esse vídeo achou cadeira, tá interferindo agora e interfere em outros momentos sim. Então, novamente, foi apenas porque os roteiristas decidiram ou não perceberam as incoerências. Honestamente, eu não sei nem o que é pior, errar por preguiça ou por falta de inteligência. Porque, veja bem, não é uma história tão complexa assim, né? Pra ajustar tudo, talvez nem precisasse de tanta percepção e criatividade como eu falei. Talvez bastasse só o esforço pra revisar o roteiro com mais atenção, fazer alguns ajustes e bolar explicações melhores. E faltar explicações plausíveis dentro de um filme que até abusa de expositividade é constrangedor. Sim, porque tem palestrinhas o tempo todo pra falar disso, pra falar daquilo, sem falar nas ridículas apresentações de personagens. O povo entra em cena e alguém precisa fazer as honras. Fulano de tal, Beltrano Cicrano. Skano. Kabal. General Reiko. The Great Hunter, Metara. The Great Protector, Old Raiden. Parece até programa de auditório essa pitomba. E gente, até mesmo com tanta apresentação, o roteiro ainda consegue se perder. Tem um momento em que o Cole Young menciona os nomes Melina e Kabal, mas sem jamais ter sido apresentado a eles. A gente pode deduzir que alguém mencionou esses nomes pra ele e fora de campo, mas essa aparente desconexão é feia e revela a falta de atenção do texto. Que ainda conta com reviravoltas clichês que a gente consegue antecipar no momento da primeira pista, mas que a direção trata como se fossem grandes surpresas. E como se não fosse o bastante, esse roteiro ainda tem um protagonista muito do Muxiba. Em conceito e realização. Culpa do estúdio, segundo o que dizem, já que supostamente o estúdio queria um personagem que não existisse nos games pra conduzir o público não fã na introdução desse universo. Na teoria, enquanto o personagem aprende, a gente aprenderia junto. Mas o roteiro final aqui não consegue. Tenta emplacar aquela típica jornada do herói, mas capenga feio, rendendo apenas um personagem genérico, sem grandes atributos físicos ou psicológicos, cuja importância é forçada na trama, além de ser totalmente ofuscado diante dos demais personagens, pois somado a tudo isso, o intérprete ainda tem a desenvoltura de uma porta. Tem um certo momento que a vergonha alheia é demais, de tanta forçação do roteiro pra fazer esse cara emplacar. De uma hora pra outra, os demais personagens militares treinados em combate baixam a cabeça pra ele e começam a seguir ordens tiradas da cabeça de um leigo que não tem qualquer capacidade de estratégia. Um personagem tão bunda mole, mas tão bunda mole, que até a filha precisa lembrar ele de dar um golpe durante o combate. E o filme realmente quer me convencer de que esse cara desenvolveu o espírito de liderança de uma hora pra outra. A tomar banho. O coitado do ator só não passa mais vergonha, porque também não tem nenhum personagem realmente bacana aqui. Tem até alguns conceitos funcionais, algumas performances dedicadas, algumas promessas pro futuro da franquia, mas um personagem realmente bem aproveitado e marcante aqui, não tem. Até mesmo o mais icônico, o Sub-Zero, impõe bastante respeito, mas tem um desenvolvimento pincelado e às vezes é esquecido, outras vezes é relegado ao papel de mero capanga. No mais, o que eu posso falar sobre o elenco é... Que gosto de Jessica McNamee, ela me pareceu dar verdade à personagem. Mekad Brooks é carismático. Josh Lawson é um canastrão clichê, cujo as intervenções cômicas nem sempre funcionam, mas ele tem presença e é útil na proposta. Max Huang compôs um tipo meio cínico, que me despertou interesse. Pena que o roteiro não tenha percebido o seu potencial. Shin Han é oscilante, às vezes parece ameaçador, às vezes parece um cosplay. Tada Nobuazano tá constrangedor, eu realmente não comprei mesmo a imponência de sua composição. Hiroyuki Sanada tá completamente no piloto automático, tão aparentemente desinteressado no projeto que o grande momento de sofrimento do personagem é patético de tom artificial. E Lurilin tá perdidinho, coitado, precisando muito de uma direção de elenco atenta, porque ele leva o papel a sério demais e de um jeito que tá claramente falso. Olha essa reação dele depois de quase ser congelado. Meu filho, o que é que você tentou passar aqui? O que é que significa isso? E pra fechar, os vilões capangas são só isso mesmo. Capangas. O que contribuem de interessante são as referências, seus visuais e as sequências de combate. Afinal de contas, tirando o Cole Young, que não existe nos jogos, como eu falei, todos os demais personagens são fanservices ambulantes. Pois além de possuírem uma imagem inspirada e bem fiel aos conceitos vistos nos jogos, com eles vem automaticamente também os bordões, golpes, superpoderes e finalizações emblemáticas dos jogos. Sobre os bordões, alguns entram organicamente, outros são enfiados na marra. Tudo pra não deixar nenhuma grande referência importante passar em branco. O que me leva a crer que o estreante em longas Simon McCoy tá em perfeita comunhão com o roteiro, no que diz respeito a pouca atenção e no objetivo de guiar a trama de uma luta pra outra, aproveitando todas as oportunidades que puder pra inserir alguma referência. Felizmente, pra compensar, sua direção ofereceu duas surpresas positivas em relação à versão de 95. A primeira é a violência gráfica, condizente com a natureza dos jogos. Como o filme de 95 tinha classificação indicativa de 13 anos, não parecia mesmo que os personagens estavam num torneio de vida ou morte. Tudo era aliviado demais, limpinho demais. Mas aqui a grafia faz jus às finalizações sanguinolentas que se tornaram a marca dos jogos. A segunda surpresa é que essa nova versão de Mortal Kombat não se envergonhou de abraçar o viés fantasioso. A de 95 esbarrou em limitações orçamentárias, de efeitos visuais, criativas, tudo junto. Não sei, só sei que foi tímido e fez falta. Aqui o roteiro acerta ao introduzir o viés fantástico através do conceito de arcano. O que também não é tão bem explorado pelo texto assim, surgindo de forma artificial aqui, previsível ali, conveniente, abreviada acolá. Pelo menos a fantasia vem a calhar e os efeitos não desapontam. Tem um ou outro efeito que talvez pareça meio fake, como os sangues digitais ou as feições do goro meio plastificadas, mas creio que não atrapalhem e sejam raros os casos. Eu realmente gosto do que foi entregue aqui a nível de efeitos visuais. O próprio resto do goro mesmo, o corpo, os movimentos, são bem incríveis. Além de que outros resíduos, chamas, gelos, raios, características fantásticas dos personagens, como a mulher alada, os braços de aço do Jax, a boca gigante da Melina, são bem empregados e convencem. Mas, sobretudo, esse filme é um filme de ação. E nesse quesito eu preciso dizer que as sequências de ação não são incríveis, mas são boas. A versão de 95 mesmo tinha muita pirueta e porrada fofa, ou seja, ensaiadinha e sem impacto. Mas aqui não, os personagens realmente parecem querer se machucar. Tem alguns momentos que beiram o espetáculo, mas, em geral, o quebra-pau é entusiasmante por conta da coreografia e dos esforços dos artistas marciais. Só perde um pouco porque algumas lutas são infelizmente abreviadas e, sobretudo, porque tem aquela edição tipicamente fragmentada. Pelo menos a montagem não dá origem a cenas destrambelhadas. Em palavras mais claras, dá pra entender o que cabal já está acontecendo porque a gente consegue identificar. Quem é quem? Quem tá batendo em quem? E a trilha sonora que acompanha esses momentos de ação? Ou melhor, a trilha sonora como um todo. Eu achei pouco condizente com o projeto. Passa do ponto tanto no tom, dando às cenas um caráter muito mais sério do que esse universo fantástico pede, quanto na presença, sendo invasiva demais e quase não dando repouso à gente. Somado a isso, me pareceu também que o compositor queria manter sua autoralidade, desprezando assim o tema de Mortal Kombat que foi justamente uma das melhores coisas que o filme de 95 apresentou. O máximo que essa trilha aqui faz é inserir alguns acordes pra cumprir o fanservice, mas com um arranjo que também não desperta aquela empolgação. Ainda assim, mesmo com esses altos e baixos, eu não acho essa nova versão de Mortal Kombat, digo, Mortal Kombat, algo detestável, sabe? Tem problemas? Sim, mas não chegam a ser toscos. Acho que não cansa, dá pra se divertir e eu diria até que eu gostei mais do que o filme de 95. E esse universo e seus personagens são muito bons. Não por serem profundos ou complexos, mas porque tem muitos elementos emblemáticos que já estão marcados na cultura pop. E como esse filme entregou um resultado que soube evocar muito o clima dos jogos de forma mais adulta e menos galhofa, acabou me dando sim bons pontos de agrado. Apesar de ter muito potencial pra ter sido ótimo. O que foi desperdiçado por causa de um roteiro sem muita inteligência, por não perceber as próprias habilolâncias, ou preguiça por não se esforçar pra contorná-las. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Não, não... Fico muito obrigado.